Oi pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Peixes. Peixes. Minha amiga pisciana, meu amigo pisciano, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber notificações. E aproveite também, hein? Deixe o seu like aqui embaixo, tá? Para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Vamos lá! Amor. Boas surpresas na primeira quinzena do ano, quando a paixão vai receber grandes estímulos da vida social. A atração por alguém da turma deve aumentar, peixes. A partir do dia 17, Vênus aponta dificuldades e também uma certa tendência à ilusão, que, aliás, é um problema que acontece com a maioria das pessoas de peixes. Já no romance, aí sim, né? O clima estará mais estável, principalmente após o dia 11. No sexo, Marte dará sinal verde para você curtir novidades. Família e amigos. O ano deve começar agitado na convivência com os parentes próximos, é. A movimentação pode acabar estressando, né? Quando estiver afim de sossego, perfeito? Então, cuidado aí. Devagar com a dor que o santo é de barro. Período especial nas amizades, hein, peixes? Suas relações estarão protegidas e iluminadas. Trabalho e dinheiro. Período excelente para buscar objetivos e também para consolidar conquistas importantes no trabalho. Também o astral traz ótimas notícias para o seu bolso. Vários astros vão mudar para a sua casa da fortuna e prometem abrir de vez os caminhos das suas finanças. Gostou? Então, compartilhe com o seu amigo pisciano, com a sua amiga pisciana. Valeu? Um abraço forte! Saúde e sorte em janeiro para você, peixes! Saúde e sorte em janeiro para você, peixe! Saúde e sorte em janeiro para você, peixe!